E agora eu converso com o Superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria Estadual, Sandro Rodrigues, para saber como é que está a situação dos leitos de UTI para a Covid-19 aqui em Goiás. Boa tarde, bem-vindo ao TBC1, Sandro. Boa tarde, boa tarde para todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Sandro, a gente está vendo aí que as pessoas andaram descuidando e está um aumento assim expressivo no número de casos de Covid-19. Tivemos notícia aí de que já está passando dos 90% a ocupação de leitos de UTI do Estado, é isso? É isso mesmo. Os leitos hospitalares da rede estadual de saúde, que são os mais descentralizados, os municípios menores, ele está com 90% de ocupação agora, nesse momento. A gente pode dizer que esse nível é alarmante, né? Passar dos 90%. Ele é importante. Ele é importante. A gente só tem que lembrar que a gente não tem só a rede SES. A gente tem as redes municipais também, com Goiânia e a Aparecida de Goiânia operando em média com 58%, 60% de ocupação. Essas redes, elas se ajudam. Mas é um número preocupante, sim, que a gente sempre tem em mente, porque, na verdade, traz informações que a gente está tendo muito caso. Quanto mais casos a gente tem, mais demanda por leito hospitalar a gente tem na mesma proporção. Pois é, parece que a gente está tendo um aumento de cerca de 1% ao dia, é isso? No caso dessa lotação de ocupação dos leitos de UTI? É, a taxa de ocupação dos leitos estaduais, ela tem girado em torno de 1% a 2% por dia, certo? Então, a gente está nesse nível aí, e baseado no que a gente tem presenciado, no descumprimento dos regramentos sanitários, de todos os alertas sanitários que tem feito, a gente tem, vê esse número com bastante preocupação. É, porque se a gente continuar nesse ritmo aí de 1% a 2% ao dia, em uma semana a gente vai estar com 100% ocupado, né? Ok, que a gente sabe que algumas pessoas saem, mas é um número bem lento. Eu aproveito para te perguntar, em média, quanto tempo ficam aí os pacientes internados na UTI por conta da Covid? Estão levando quanto tempo para receber alta em média? Olha, a Covid, ela traduz um tempo maior do paciente no leito. Isso tem girado em média de 10 a 14 dias. Então, a gente tem que preocupar, como você bem colocou, que esse número está subindo e quando se ocupa um leito, ele não desocupa de forma rápida. Então, questões bastante importantes para a gente levar em consideração. E os pacientes do interior, quando eles têm aí a situação agravada, eles estão sendo atendidos normalmente nas suas unidades locais ou tem gente também vindo aqui para a Goiânia para buscar o atendimento aqui na capital? Você tem essa informação de como é que está funcionando isso? Olha, no geral, o primeiro atendimento, ele acontece nos municípios, nos pronto-socorros, nas UPAs, enfim, nessas unidades de pronto-atendimento. E à medida que se tem a necessidade de uma internação, esse pedido é solicitado para o Complexo Regulador do Estado. E a partir disso, o Complexo Regulador vai direcionando vaga conforme vários critérios, conforme a própria característica do paciente, se é um paciente infantil, pediátrico, se é um paciente adulto, se tem comorbidade, essas coisas que são utilizadas para a gente trabalhar direcionamento de vaga. Então, a partir disso, ele é direcionado. Se existe vaga perto de onde ele mora, ótimo, é mais rápido até. Caso não exista, ele é direcionado para um município onde tem essa vaga. Tá certo, Sandro. Obrigada por participar conosco. A gente deixa o alerta aqui para as pessoas continuarem se cuidando. Uma ótima tarde. Obrigado.